Olá, Primeira Região na Web começa agora com os principais fatos da Primeira Região. Acompanhe. Parabéns para o nosso tribunal. São 28 anos de instalação da corte e uma bela solenidade marcou a comemoração do aniversário do TRF1 na última quinta-feira, dia 30. Acompanhe. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi criado em 1989. De lá para cá, foram inúmeros julgamentos marcantes, o que obrigou o uso do cinto de segurança, o que reconheceu o direito à pensão em união homoafetiva, o que instituiu a licença-paternidade a servidores no caso de adoção. Para lembrar essa história e comemorar os 28 anos, uma solenidade foi realizada no tribunal em Brasília. Julgamentos que firmam jurisprudência dentro do Brasil e servem até de parâmetro para decisões que repercutem no próprio exterior. Durante a solenidade, autoridades discursaram sobre as causas que chegam ao maior tribunal regional do país, onde tramitam 3,5 milhões de ações de 13 estados e do Distrito Federal. Além da inúmero importância que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região desempenha, como ele está situado no Distrito Federal, ele tutela muitas vezes a garantia das prerrogativas da advocacia brasileira, uma vez que a UAB, como uma autarquia federal, demanda sempre perante a Justiça Federal. Durante a cerimônia, foram homenageados ex-presidentes do tribunal, os desembargadores aposentados Tourinho Neto e Catão Alves e a hoje ministra do STJ, a Suzete Magalhães. Nos honra de um modo muito especial, porque ela representa o reconhecimento de um trabalho realizado, um trabalho árduo, difícil, realizado neste tribunal por um bienio, quando nós três, os três homenageados, presidimos este tribunal. Presidir um tribunal da envergadura do TRF da Primeira Região representa, sem dúvida, um grande desafio. A comemoração incluiu as sessões judiciárias da Primeira Região e homenageou as premiadas com o chamado Selo Estratégia em Ação, concedido pelo tribunal para as unidades que cumpriram as metas estratégicas definidas. A seccional de Minas Gerais foi contemplada com a premiação máxima, o selo diamante, pois atingiu 100% de todas as metas processuais em 2016. Os convidados ainda visitaram o Salão Nobre, que foi revitalizado, e agora conta com uma galeria virtual dos atuais integrantes e dos antigos presidentes, vices e desembargadores que já passaram pela corte. O primeiro presidente do tribunal, desembargador aposentado Vieira da Silva, agora tem um retrato com o nome fixado no Salão Nobre do TRF. Essa homenagem é um pleito de carinho, expressão de bondade dos meus colegas, representado pelo presidente Milton Queiroz. Encerrando as comemorações, ocorreu o lançamento da tradução da obra de gesto, livros 1 e 50, acrescida da Lei das Doze Tábuas, uma coletânea de normas jurídicas produzida durante o reinado de Justiniano, no Império Bizantino. A tradução foi resultado de aulas de latim oferecidas pela Escola de Magistratura Federal, ESMAF, ministradas pelo professor Edilson Alquimim Cunha, também presente à solenidade. E vamos à agenda! Já está definido o cronograma de correições ordinárias para o primeiro semestre. As inspeções ocorrerão nas sessões judiciárias do Amazonas e Roraima, de 24 a 28 de abril. Na sessão do Acre, de 15 a 19 de maio. Na seccional do Pará, de 5 a 9 de junho. No Amapá, de 26 a 30 de junho. Em Tocantins, de 17 a 21 de julho. E na seccional de Mato Grosso, 31 de julho a 4 de agosto. E no dia 29, uma cerimônia oficializou o fim da inspeção ordinária, realizada pelo Conselho da Justiça Federal no TRF da Primeira Região. Conduzida pelo presidente do TRF da Primeira Região, Hilton Queiroz, a solenidade contou com a presença do Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Mauro Campbell, e da equipe de magistrados e servidores do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que participaram da vistoria. O presidente fez uma avaliação positiva dos trabalhos e vislumbra propostas concretas de melhoria para a Primeira Região. A despeito de haver o conhecimento dos problemas que afligem a Primeira Região, no entanto, há também o aceno com propostas concretas de melhorias em termos de apoio à Primeira Região, a fim de suprir suas carências e, ao mesmo tempo, valorizar o objetivo de prestar melhor jurisdição aos que demandam justiça na Primeira Região. Segundo o ministro-corregedor Mauro Campbell, é preciso mais recursos, servidores e juízes. Dentro das limitações que o Tribunal já possui da Primeira Região, com certeza os relatórios preliminares me dão conta de que o Tribunal está bem. Mas esse está bem significa dizer que ele precisa melhorar muito e precisa de meios para isso. O norte que eu aponto com isso é que, assim que eu recebo os relatórios preliminares, a gente faça, elabore um conjunto de medidas que nós vamos propor ao Tribunal, de correção de rumos, é claro. Mas essas medidas virão com um apoio político também da Corregedoria para que elas sejam efetivadas aqui. Ou seja, e para isso haja um aporte de recursos, de servidores, de membros, enfim, de juízes. O Corregedor Regional da Primeira Região, que também integrou a mesa, falou da inspeção e ressaltou a importância do trabalho ser conduzido por um ministro que conhece a realidade da Primeira Região. O senhor ministro Mauro Campbell é um ministro originário da Primeira Região, ministro originário particularmente da Amazônia. De modo que ter o senhor ministro Campbell nessa tarefa aqui para nós muda, então, essa figura. Passa a ser uma visão de quem conhece a realidade da Primeira Região e particularmente do local mais difícil da Primeira Região, que é a Amazônia. O Tribunal também recebeu a visita de consultores do GovRisk, o Instituto Internacional de Governância e Risco do Reino Unido, que falaram justamente sobre o tema. A visita fez parte do projeto Melhoria da Eficiência e do Desempenho do Judiciário Brasileiro, do CNJ, que participou e foi selecionado em um concurso internacional para receber cooperação inglesa na avaliação dos tribunais. A comitiva, integrada também pelo juiz britânico Michael Oppmeyer, foi recebida no espaço Miguel Reale pelo juiz federal em auxílio à presidência, Alexandre Vedrado, e pelo analista judiciário Roberto Pimenta Ferretti da Costa. O advogado André Pagani e o pesquisador do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Marcelo Conforto, também participaram do encontro. O principal objetivo da visita foi apontar as possibilidades e melhores formas de condução de processos em varas cíveis e criminais. Segundo o consultor Dominique Lemongren, as vantagens de se buscar práticas e projetos positivos em outros países é poder definir, entre elas, a melhor estratégia para as cortes de justiça. Os dois consultores reforçaram que uma mudança positiva seria aumentar o compartilhamento das boas práticas. O analista José Roberto Ferretti explicou quais serão os próximos passos da consultoria, que já passou também por unidades dos tribunais de justiça do Piauí e do Paraná e pelo TRF da quarta região. Objetivamente, o que acontece é que os especialistas retornam ao Reino Unido, elaboram um relatório final dos dois TJs e dos dois TRFs e retornam para apresentar isso ao CNJ. Os consultores visitaram as varas da Sessão Judiciária da Bahia. Eles demonstraram especial interesse no Sistema de Gerenciamento de Diligências, o CIGED, programa desenvolvido pela Seccional e que otimiza as diligências de oficiais de justiça, agilizando processos. E o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o desembargador federal Hilton Queiroz, convidou a presidente do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz, para visitar as obras da nova sede do Tribunal. Veja como foi. A visita foi no dia 28 de março. O diretor da Divisão de Acompanhamento de Obras apresentou um breve histórico do andamento da obra e falou dos próximos passos. Nessa fase nós estamos aguardando a revisão e atualização tecnológica dos projetos e aguardamos a conclusão disso para iniciar a retomada da obra, a contratação de uma empresa para preliminarmente fazer, concluir as estruturas e depois a conclusão completa da obra. O presidente do tribunal disse que a administração está empenhada em finalizar a construção, prevista para ocorrer em 2022. Sempre com o objetivo de fazer prevalecer o interesse público em que essa obra fique concluída. Não só a benefício da justiça, como em benefício do próprio país. Encerrar uma obra que os anos vão consumindo, as despesas vão se agigantando em torno da obra. Não há desperdícios, mas a verdade é que a obra parada sempre prejudica. E hoje contamos então com esse apoio da presidência do Conselho da Justiça Federal para que essa obra tenha, enfim, um término no horizonte a médio prazo. Me deu um novo ânimo essa visita. E como eu disse para o presidente, é que nós precisamos nos reunirmos mais. Precisamos de acompanhar esta revisão feita pela empresa. Aliás, é etapa dessa revisão. Precisamos fazer isso para até trazermos forças positivas para essa empresa que eu acredito que vai desempenhar bem o seu papel. É o que nós esperamos. A gente encerra o programa de hoje na companhia da artista plástica Júlia Repa, que está até 7 de abril com a exposição Densidades no Espaço Cultural Murar Valadares do Tribunal. Até semana que vem. Tinta acrílica, tem um pouquinho de tinta a óleo. Tem materiais menos nobres também, como por exemplo, asfalto frio, cimento. A inspiração, eu acho, ela vem de uma necessidade. O belo me atrai muito. Eu não sou das artistas que quero chocar, quero provocar. Eu acho que o mundo também tem um lugar de coisas belas. Fico muito feliz se eu consigo tocar alguém, como já tive vários feedbacks de pessoas que sentiram tocadas, que mexeram com elas. Isso é praticamente claro que eu fico muito feliz. E aí a a a a a E aí